Boa noite a todos. Com vocês, Maria Cândida, outra vez. Olha, eu acredito que tem muita gente seguindo na televisão aquela questão lá do UPP, a unidade da polícia pacificadora no Rio. É favela, é Rocinha, é alemão, e eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Entram sem violência, sem tiro, e fazem guerra àquela violência que é lá. É droga, é uma promiscuidade, é triste. Sanearam, sanearam, mas não largaram aquilo lá, não. Sanearam, tiraram o povo de lá e largou a Pronto. Não, eles vão ficar por lá. Já tem o plano B, está providenciado já a escola, a igreja, o comércio, está humanizando. Não é fogo de palha, aquela coisa assim, leviana, não. Só para fim de televisão, não. Em Divinópolis, deram em cima ali do carrapateiro. Muita propriedade. Ali perto, ali, daquele... Uma coisa que tem ali, um pontilhão, indo ali para o Niterói. Era uma coisa horrível ali, era droga, droga, gente, promiscuidade, sexo exposto. Um rapaz fez um filme daqui e lá, mostrou a quantidade de luz deitada ali, menor. Aquela coisa toda era horrível. E também aqui, a aliança da cidadania, promotoria, polícia, deu de cima também, também com muita propriedade, também tirou eles de lá. Mas eles estão na rua. Cadê? Cadê o plano B? Ou como é que é? Uma meia dúzia, se tanto, foi para tratamento a respeito de drogas, que eram drogadictos quase todos. Porém, os outros estão por aí. Estão lá na porta do Guarani, estão nas praças, estão lá perto do restaurante. Está uma coisa absurda. No começo, eles ficavam quietinhos, não teriam muito problema. Hoje, mas está uma coisa, não sei se é síndrome de abstinência, o fato é que eles estão já ficando insuportáveis. Estão agredindo, estão quebrando. Outro dia, o Botofogo, um negócio lá na praça, muito perigoso. Aliança da Cidadania, promotoria, prefeitura, vereadores, atenção para isso. O povo lá, o pessoal do Carrapateiro, está solto nas ruas, está atrapalhando em muito a qualidade de vida do divinopolitano. Atenção, ação para esse tipo de coisa, enquanto é possível. Atenção, ação para esse tipo de coisa,